É possível o crime de falso testemunho, mesmo tendo a testemunha falado exatamente o que aconteceu? Percebam o seguinte, nós temos que dividir em três planos. O plano da ciência da testemunha, o que a testemunha fala e o que aconteceu. Se a testemunha fala exatamente o que aconteceu, mas não é o que a testemunha sabe, ela foi ensinada a falar aquela narrativa, nós temos o crime de falso testemunho, sim. A falsidade, o 342, não se extrai da comparação entre o que a testemunha fala e o que aconteceu, mas entre o que a testemunha fala e tinha ciência.